Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza, novamente tá no banjão bonito aqui. O pagode mesmo vai começar. Filma aí, Patrinho, rapaziada toda aí. Serino na área aí, Denis Santiago, Barra, Repito de Janela aí, entendeu? Alberto aí, Fernando Tantan, é isso aí. Olha aqui, rapaziada, beleza pura, tamo junto. Agora é o seguinte, Patrinho, tira o sozinho só para nós ver como é que fica aí. Música Valeu, rapaziada, tamo junto.